Viva em frente, vence aqui a tua gente! Viva em frente, vence aqui a tua gente! Viva em frente! Queremos ganhar as próximas eleições e liderar um governo capaz de substituir uma solução governativa ancorada em contradições estruturalmente insuperáveis. No fim e no princípio de tudo, é a procura da felicidade que, sem exceção, a todos nos move. Portugal em primeiro lugar e só depois o partido e nós próprios. Sempre que o país precisar de fazer acordos e que para isso seja necessário falar com os outros partidos, o PSD está disponível e é justamente isto que aqui acontece hoje, fazer um acordo com o governo. Este acordo é bom para Portugal e, portanto, sendo bom para Portugal, automaticamente é bom também para o PSD. Uma revolução na forma de funcionamento de um partido político, porque aquilo que se pretende com este Conselho é pôr todo um país, em termos de militantes do PSD, a militarem de uma forma diferente no partido. Tudo está pior. E é por isso que ou o governo muda e a saúde passa a ficar melhor, as coisas passam a melhorar em vez de piorar, ou então é ao contrário. Temos de mudar de governo para poder melhorar a saúde. Mas se há matéria que nos preocupa e que me preocupa particularmente é naturalmente a corrupção, que é uma chaga que nós temos em Portugal. O PSD agora vai pedir mais uma vez e formalmente na Assembleia da República quem são os 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. O PSD vai tomar a iniciativa de chamar o ex-ministro, Manuel Pinho, ao Parlamento, no sentido de ele poder dar, do ponto de vista político, as explicações que acho que deve dar ao país. E neste momento um elemento fundamental é não haver cortes no orçamento comunitário. O PSD, ao Camp Já o novo PSD de Rui Rio consegue subir de 26,4% para 27%. Os partidos existem para servir o país e nessa medida o PSD estará sempre disponível para o cumprir.